Com base no disposto no regimento interno do TJMA, é correto afirmar que, prestadas as informações ou transcorrido o prazo, os autos serão remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer no prazo de 10 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 543. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, os autos serão remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer no prazo de 5 dias.